Olá, eu sou o Wellington Garcia, gerente de expansão da Construtora União. Hoje estou aqui com a Ana Paula, na franquia da cidade de Valparaíso. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ana Paula, gostaria que você falasse para os nossos amigos investidores como foi o suporte da Construtora União, como foi o treinamento. O que você tem para dizer sobre essa empresa? Essa semana foi uma semana muito proveitosa, de muito conhecimento, muito aprendizado. Tivemos um script de apresentação para o cliente, fizemos vários vídeos. Simulação, todo o conhecimento, todo o suporte que a gente realmente precisava, a gente teve essa semana com a equipe. Então hoje você está capacitada para poder atender o cliente e ajudar a realizar a ação na casa dela? Sim, com certeza. É isso aí, meus amigos. Então se você tem interesse em ser um franqueado na Construtora União, entre em contato já com números abaixo, que vamos te dar toda a assessoria, todo o suporte, e com certeza você será também um case de sucesso. Construtora União, você sonha, nós realizaremos.